Fala aí, povo! Olha eu aqui mais uma vez. E essa game que tá rolando aí pra cima, em algum lugar dessa tela. Eu gostei muito porque é bem difícil você cair com um time que tem uma mecânica muito boa. E essa partida aí foi muito top, eu adorei jogar ela. E tô compartilhando com vocês. Muito bom, o time tinha bastante mecânica de game mesmo. E olha que nem era equipe formada, foi equipe aleatória mesmo. Caiu lá e tive a sorte de cair com esse time. Muito boa a partida, espero que vocês curtem. Comenta aí, né? Compartilha, dê sua opinião aí. Compartilha essa partida aí, se você gosta de jogar de Fiddle, igual eu gosto de jogar de Fiddle. Eu achei ele muito legal. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal. Clica no sininho pra habilitar todas as notificações das minhas postagens. E é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, um beijo e um cheiro pra vocês. Tchau, tchau. E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?